Fala galera, boa noite, tudo bem? Sei que eu tô atrasado, mas vamos trampar. Lembrando que nem a indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. O mercado hoje deu uma porrada, 1,36% de alta, batendo aí todo de ouro de novo, como diria a Pablo Spire. E Bov, 1,36%, o InFood, 1,5%, uma alta maior ainda, né, que continua depois ali do final do pregão regular. Doleta perdeu o 5,40%, mas fechou acima. Região de suporte, 1,2%, a queda. Voltando aqui para os ativos que nós monitoramos, vocês, a grande maioria aí já sabe de cor, então CVC, 2,15% ali, oferta de venda, o último, 2,14%, ainda bem, importante a CVC, muitos amigos nela. Magalu, 10,6%, que isso, hein, Magalu. Aí vem a Dexos, Armel, Siderúrgica Nacional, tô olhando de perto devido o minério de ferro, se eu fosse você, olharia o setor também. Azul, 5%, IFCM, 0x0, né, tá na Centaveira lá embaixo. Semim, empresa boa, Açai, bom monitorar também. Retomando, galera, então Açai, importante dar uma atenção. A Bradescão, né, entregou um resultado um pouco melhor, batendo na compra. Minerva, Minerva, só estamos esperando ali agora buscar 8 e posteriormente 10 e meu alvo é 14, não preciso dizer. Vamos descer direto aqui, né, para os estouros do dia, dividendos, Mafri e aqui, Pets, 24% de alta, você tá doido. Light, 16%, tava fora do radar. Casas Bahia, 15%, Mafri, LocalWeb, Qual3, Qual3 importante para fazer uns trades, dar uns trades muito bons. CVC, já citada, Magalu, Cogna tava fora do radar ali também, mas tava nas mínimas das mínimas, então quem tava de olho fez um bom trade. E a Cebave, né, a Cebave também me surpreendeu aí, dando essa porrada de 10 também. Tem alguns outros ativos aqui para baixo, mas o que você tem que mais se ligar nesse momento e ficar esperto é O nosso Ibovespa já vem numa subida acentuada e reta. De acordo com a análise, se a gente levar em consideração a figura que ela formou, teria alvo na casa dos 141 mil. Porém, tá subindo praticamente reto, estamos em 135. E vocês conhecem aquele velho ditado que tudo que sobe reto, desce reto. Então, fica ligeiro para não comprar topo, se é um trade que você pretende não carregar ao longo do tempo, de repente colocar um dinheiro no bolso, fazer uma parcial é importante. Não vá naquela que é lua todos os dias, que de repente aparece um eclipse aí e vai quebrar as pernas. Beleza? Então, toma cuidado aí, é lua, é lua, é lua, deu ruim ali e vai quebrar as pernas aí. Fica ligeiro porque o negócio tá meio estranho. Valeu!